E a funerária Nova Aliança com você, no momento mais difícil, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do 3º Sargento Manassés, ele que pertence ao 58º Batalhão, presta serviço lá em Timóteo. E na tarde do domingo, uma tragédia, um homicídio consumado. E a equipe da Polícia Militar imediatamente compareceu ao local e comandada aí pelo Sargento Manassés, elaborou o boletim de ocorrência. E é ele, o Sargento Manassés, quem nos passa mais detalhes desta situação, Sargento Manassés. Boa tarde. A minha guanição ficou responsável em entender essa ocorrência no bairro Afaville, onde nos foi passado pelo autor, que ele estava em sua residência, fazendo um churrasco e tomando cerveja em companhia da vítima. Que em certo momento, a vítima havia apresentado um surto e, de posse de uma faca e uma corrente com um cadeado, partiu em direção mesmo e ele alega que, em atitude de defesa, teria empurrado a vítima, que caiu ao solo e, com a faca em mãos, teria acertado o seu pescoço, vindo a óbito. E ele comentou alguma coisa, a causa desse surto, algum comentário, eles estavam em churrasco várias pessoas ou só os dois? Ele alega que encontrava ele e a namorada dele, no momento, só os dois. E que ele alega que essa senhora, toda vez que fazia uso de bebida, ficava muito nervosa e apresentava alguns surtos. E hoje, felizmente, aconteceu essa tragédia. O comentário lá da situação é que ela realmente fazia sempre uso de bebida alcoólica e a bebida alcoólica realmente não combina com essas coisas. A bebida alcoólica, a pessoa tem que realmente ser ponderada. Correto. O autor alega que essa senhora que foi vítima tinha problema com o alcoolismo e, hoje, infelizmente, nos foi repassar essa triste notícia. Interessante que ele não saiu do local, ele ficou lá, guardou a polícia e tudo isso facilitou também muito o trabalho da polícia, não dificultou nenhum momento. Correto. As primeiras viaturas que chegaram no local já depararam com ele em frente à residência e fizeram os primeiros contatos e ele já foi confirmando os fatos que ocorreram no local. Agora, saindo Manassés, quem mais trabalhou com o senhor nesta ocorrência? Trabalhou nesta ocorrência comigo o soldado Batista e outros militares que fazem parte de outras guanições. Sargento Manassés, comigo aqui dentro do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de Funerária Nova Aliança com você no momento mais difícil. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. E a Funerária Nova Aliança trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do acusado desse homicídio consumado. E ele me disse que foi uma legítima defesa e nós vamos ouvir o direito dele de dar a versão. O que realmente aconteceu? Sem tropeço, seu nome e seu endereço. Henrique Nunes de Souza. Henrique, o que realmente aconteceu? Estava tudo tranquilo, um churrasco rolando tranquilo? Aí a gente havíamos tomado três latão, né? Aí ela falou bem assim, ah não, eu quero cachaça. Eu falei, minha filha, infelizmente eu não posso te dar cachaça mais, porque toda vez que você toma cachaça, o pau quebra aqui em casa. E os vizinhos, a vizinhança toda já estava acostumada com aquele barulho. E ela com a faquinha de serra na mão e depois eu falei bem assim, se você sair, eu não vou deixar você entrar mais. Você já está acostumado a sair, apronta comigo e volta com a cara mais cínica. Quer dizer, eu já estava tipo assim, cansado com essas mesmas versões de alcoolismo, né? Sim. Aí na hora que ela abriu o portão, pegou o cadjado com a corrente, aí se arremessou contra a minha pessoa e eu fechei o portão com força para ela não me atacar. E ela estava com a faquinha de serra na mão. Aí na hora que ela trupecou, quando eu vi, já estava vendo que a faca estava se engarrada assim no pescoço dela. Eu falei, ô minha filha, o que é isso? Tentei acordá-la e o sangue, tentei fazer um torniquete sobre o pescoço, mas infelizmente, não houve jeito. Eu cheguei no local, foi perto da lixeira, né? Foi, justamente, a lixeira da nossa casa. E o senhor não fugiu, ficou no local? Não, de jeito nenhum, até achei que vieram alguma coisa simplesinha, porque uma faca de serra de cortar laranjas, talvez não fosse tão grave o acidente que aconteceu sobre o pescoço dela. E vocês moram juntos ou são casados há quanto tempo? É, ela foi uma pessoa que eu encontrei na rua, eu trabalho com mototáxi, encontrei ela em frente da rodoviária do Fabriciano, onde eu trabalho, em frente da rodoviária. Aí eu vi ela lá pela primeira vez, eu falei, ô minha filha, o que você está fazendo na rua? Você é uma pessoa tão bacana, bonitinha e tal. Aí me leva para a tua casa, eu quero ser da tua casa e tomar um banho. Aí eu falei, vamos. Aí ela passou lá a primeira vez, passou uns 10 dias lá comigo. Depois, surtou de novo, não, não vou ficar aqui não. E eu falei, ah, então vai, toca a sua vida. Aí eu liguei o pai dela, ela tinha me dado o telefone, esse é o Antônio, e a Dona Maria, eles são lá de Antônio Dias. E eu falei bem assim, ah, não tem jeito de viver com você não, você toma demais. Não, vou mudar, vou mudar. Então vamos, minha filha, vamos mudar então, hein. Eu parei de trabalhar sobre essa pandemia para cuidar dela. Ficava mais tempo do lado dela do que na rua trabalhando. E o senhor hoje passou mais cedo no posto, abasteceu, as meninas, falou comigo. Pô, eu nunca esperava, né? Não, o pessoal lá, os vizinhos, passei no supermercado do Brasil, comprei uma carninha. Como eu falei para o senhor anteriormente, tinha comprado 5 latão de glássio real. Havíamos tomado 3, ela falou, não, compra a pinga. Eu falei, ô, meu anjo, eu não quero mexer com cachorro. Infelizmente, aconteceu esse fato. E agora, né, vou esperar o que o delegado vai definir ali, né? E o senhor agora? Porque eu achei que não tinha motivo de correr, porque, poxa, jamais eu pensei que esse fato poderia ter acontecido com tanta gravidade, né? Chegar a homicídio, né? Antes não, eu saí de casa, fiquei esperando. Inclusive, os vizinhos lá, todo mundo, ô, Henrique, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu falei, ô, meu anjo, eu não fiz nada. Apenas eu me protegi, ela querendo se arremetar comigo com outra faquinha. E falei, uma faquinha dessa, sei lá, eu achei que não poderia acontecer uma coisa grave. É, vamos torcer agora, hein, senhor Henrique, que as coisas aconteçam, que o delegado faça ou toma a decisão que tem que ser tomada, né? É verdade. Obrigado pela atenção. Muito obrigado também. Portanto, aí, depoimento do senhor Henrique Nunes de Souza, acusado, aí, desse homicídio consumado lá no bairro Alphaville, na cidade de Timóteo. Ele falou comigo aqui dentro, do plantão policial e, como sempre, no oferecimento de funerária Nova Aliança, com você, num momento mais difícil, sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto